E meia da noite, Chaves Especial. Uma história melhor que a outra. Criança não deve brincar com arma nunca. A carabina. Os meninos da vila mostram seu talento. Qual dos dois desenhou a minha caricatura? Isto merece um prêmio. E seu Madruga descolou uma grana. Eu já tenho dinheiro pra pagar um mês de aluguel, senhor Barriga. O Dinheiro Perdido. Chaves Especial. Hoje, nove e meia da noite.